Quero o seu amor agora Antes que o fim pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei coberto pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei coberto pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor